Amazônia e Amazônia Alô, velho, Mesterbim, vou gravar uma pra você assim, ó Eu e o mano velho, hein, assim Meu grande amor, somos dois barcos tristes E navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos um mundo diferente Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto No mar da vida assamos grande destino Dois condenados já morreu de amor Da tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra onde Está tão perto a felicidade Estamos preso pelos compromissos Que a própria onda obriga a cumprir Mas se os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Fiquei perdido pelo mar da vida E enfrentamos a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel